Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Esse é o nosso programa Espaço Feminino, no nosso tema Família de hoje. Vamos conversar sobre uma pauta muito legal, os conteúdos da TV para a família. Vai ser muito interessante e eu quero muito que você possa pensar nesse assunto. Com a gente, nessa pauta com a gente, da seguinte maneira. Que hoje seja realmente um dia para a gente refletir no que nós estamos deixando, permitindo que entre dentro da nossa casa via a televisão. É certo que a gente tem aí a internet, mas eu queria pensar hoje a TV. E o que é que está entrando pela TV na nossa casa? O que a gente tem deixado entrar? Por isso que minha querida amiga Rosângela Mota, psicopedagoga, está aqui com a gente para pensar esse assunto. E é muito bom pensar sobre isso. Tem que ter um filtro, né amiga? Tem, porque a televisão está em todo lugar, está na nossa casa toda. Em todos os cômodos? Em todos os cômodos praticamente. E se a gente for deixando, hoje em dia a gente está levando a televisão para a cozinha e nem na hora do preparo do alimento a gente está se dando conta de que está sendo influenciada pelos conteúdos da TV. Então, acho que é muito bom a gente refletir sobre isso. Acho que está na hora e passando da hora da gente, pelo menos dá uma pensada. É, passando na hora é interessante mesmo. Como família cristã. Não é? Pastor Ronaldo, esses conteúdos que a gente vai pensar hoje aqui, eu penso que é interessante a gente convidar o pessoal de casa a refletir. A refletir assim, olha, eu preciso repensar o que é, que programação que é que está entrando na minha casa. É, esses conceitos que ficam subliminarmente sendo colocados na cabeça das crianças. É, eu estava lembrando da história do cavalo de Troia, né? Não é verdade? É. Então, é aquela história, recebe um presente, né? Vem toda aquela coisa pomposa. Mas e o conteúdo, né? O que vai ali dentro quando a gente estiver dormindo, né? Vai estar trabalhando ali na nossa vida, né? Então, é importante a gente lembrar disso. É tipo quando a gente, jovem, gosta muito da música, eu me lembro que eu gostava muito de música internacional, né? Às vezes eu ouvia aqueles rock lá, aquelas coisas internacionais, né? E não sabia nem o que que significava lá, né? Foi um dia aquele inglês ali, aquele alemão, né? Então, você se liga muito na plástica da coisa, né? Na beleza. Na beleza. Na beleza estética, né? Na estética. E não para realmente para refletir, né? Que mensagem tem ali, né? Rosângela, a gente não quer aqui demonizar as coisas, não é nada disso. Porque, ah, isso aqui é demônio, aquilo ali, não é nada disso. A gente quer pensar, muitas vezes, aquela mensagem subliminar colocada que está atingindo a maneira de ser, de pensar, de crer dos nossos filhos, da gente mesmo. É muito bom, Marcia, porque a gente se esquece o seguinte, que eles estão com objetivos. Pois é. A mídia está objetivando aquilo que ela está passando. A gente que está se descuidando e achando que ninguém está com um propósito por detrás de cada programação. Não é neutro, não é imparcial. E é neutro, todo mundo faz, até a propaganda é muito bem pensada, muito bem planejada. E a gente não planeja o que assistir, a gente não planeja como assistir. A gente é que está permitindo realmente... Acreditamos então que eles estão sem nenhuma intenção e propósito. Pois é, a gente vai vendo como se eles não tivessem intenção. E tem intenção. E tem intenção e propósito. E a gente sabe que a função da TV é formar, distrair, né? E tal, mas a gente se esquece que ela está formando quando que essa responsabilidade deveria ser minha como mãe, como pai. É, se avaliar esse entretenimento bem oportuno para hoje. E a ideia não é que a gente pare aqui com esse se dar conta. A ideia é que a gente prossiga com isso. Pense nisso. Reveja esses conteúdos. Rosângela e Pastor Ronaldo Lucena, vocês gostam de lasanha? Amo. Lasanha. Mas não é aquela que vende pronta, não. Com a nossa chefe, Andréia Menezes. Chefe, a lasanha hoje é feitinha, direitinha, aquela comprada, congelada, não é nada disso. Não, hoje vamos ter um pouquinho de trabalho para fazer a nossa lasanha, mas só um pouquinho. Então nós temos uma lasanha com um mix de queijos e carnes, é isso? Isso mesmo, vamos fazer uma lasanha diferente hoje. Ó, Super Bruno está vindo aí para a gente poder já começar a ver aqui os queijos. Aqui você já antecipou um pouquinho, né? Porque a gente tem um mix de carninha moída que a gente colocou a carne bovina, a suína e a calabresa. Isso é o diferente. Hum, legal. Aqui já tem o nosso... Molho de tomate, feito com tomate caseiro, que isso é importante, dá um paladar diferente. E vamos fazer uma mistura de queijos também. Olha, eu entrei aqui, aí estava o Super Maxi, Super Bruno, Super Jordão, todo mundo aqui. Aí a gente já estava sentindo... Já estava o cheirinho. Aquele perfume da lasanha que já tem uma aqui no forno. Hum, já já eu volto aqui com a nossa chefe, Andréia. Ó, no nosso texto hoje que vamos orar, vamos dar continuidade ao que temos pensado sobre... E meditado desde segunda-feira sobre Jesus como a nossa segurança. Jesus é a nossa segurança. E o apóstolo Pedro, ele convida... Na sua carta, na carta ali que ele escreve, a primeira carta do apóstolo Pedro, ele convida a você e a mim o seguinte... Lança sobre Jesus a sua segurança, toda a sua insegurança. Tudo que está deixando você inseguro aqui, deixando você intranquilo, deixando você em desequilíbrio, deixando você ansioso, deprimido. Lança sobre ele, porque tem uma coisa certa. Ele está cuidando de você. Ele está fazendo o que você não está vendo. Ele está onde você não pode estar. Ele faz o que você não pode fazer. Ele age onde você não pode agir. Confia nisso. É seguro. Está aí o texto. A nossa decisão, Pai, é lançar sobre Ti, que é a nossa segurança. Tudo que nos deixa inseguros, intranquilos, ansiosos. Nós queremos agora, Senhor, colocar a Tua Palavra em nossa mente, guardando o nosso coração na segurança da Tua Palavra, que diz que Tu tem cuidado da gente, Senhor. Que agora, Pai, que guarda o nosso coração e o nosso entendimento em Cristo Jesus, haja em todas as áreas do Teu coração. Que nesse momento, a verdade de que o Senhor está cuidando de você, te fortaleça. Pai, no nome de Jesus, fortalece agora com essa palavra verdadeira, segura, de que Tu está cuidando dela, de que Tu está cuidando dessa família. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa segurança só em Ti. Tu não apenas tem segurança, Tu é a nossa própria segurança. Então, nós vamos abraçar essa palavra, nós vamos nos acolher nessa palavra, de que o Teu cuidado seguro vai nos sustentar, de que o Teu cuidado seguro vai nos proteger em todo o tempo. Essa palavra é a Tua palavra de segurança, que acalma as nossas emoções, que tranquiliza os nossos pensamentos, e que traz direção para as nossas vidas. E nós acatamos esse convite no nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Sabe, quando a gente está orando aqui, tem uma equipe aqui atrás, todos nós, os convidados, todos nós, estamos orando por você e com você. Então, eu quero que você entenda esse movimento como uma ação de Deus para deixar você segura. Ele é aquele que você pode confiar. Ele é confiável, Ele é seguro, Ele não falha. Tranquiliza o teu coração nessa verdade. O amor do meu Pai é seguro. O meu Salvador, Jesus, é seguro. A gente vai para o intervalo, volta já. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau. 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 Obrigado.